É galera, duas semanas após o início, aqui ó, mais um check-in feito, Andrézão também, cadê a pulseira? Mostra aí. Ai, ai, zero ansiedade, tô mais ansioso pra chegar em casa, ver o Theo de novo do que fazer a prova, mas vai ser legal demais, vocês vão poder acompanhar aí algumas imagens, a gente vai fazer o que puder aqui pra pegar o máximo pra vocês, vamos logar mais uma juntos. Boa, mano. É, nois. Bora, vocês vão acompanhar mais uma prova. Três Aeromans em um mês, é a curtir. Vamos ver o que sai, mas vai ser legal. Valeu, vamos nessa. Daquizinha pronta. Acabou de passar na mão do homem ali. O Andrézão tá lá agora. E aí? Beleza. Tudo certo? Com a bike. Aquela calibrada fina. Você vai ficar aí até quando? Ah, hoje até umas seis horas, pelo menos. Quero acabar o check-in. Pô, quando a gente faz o desmonte, é aqui na frente, né? É. O desmonte é bem aqui, né? Desmonte aqui. E sobe a rampa ali, com a bike correndo. Exato. Foi aqui que a galera passou reta. Aqui teve uns rola, não teve? Teve, teve. A saída é aqui, né? Desce da rampa e sai pra esquerda. Eu fui atropelado bem ali na frente, tá ligado, né? Foi aqui pra lá. Hoje a gente ri, né? Mas foi tenso, mano. Nossa, eu esqueci desse rola, velho. E aí? Olha o casal aí. O casal só sabe levar troféu pra casa agora, mano. E aí? Parabéns, amigo. Você ganhou lá, mano. Que caralho. Parabéns, velho. Só tô fazendo menos prova que você, bro. E aí? E aí? Andrezão, ele treina dois dias, só as três provas. Andrezão, a expectativa pro Dr. Paulo é o quê? Eu espero menos que o primeiro lugar, geral. Me vem com categoria, velho. Sem muita pressão, mas assim, é só... Ainda bem que eu não caio na pressão, velho. É, tipo, o bergamino que é o último. É passar o troféu direitinho, velho. Puta, esse é bom, hein? Tomara, tomara. Mais um bike check-in feito. Ó, não vai ter erro. Tô, minha bike tá aqui, virada pra grade da saída. Na única plaquinha da Panasonic. É a única azul, vou vir provavelmente correndo de lá, pegar minha bike aqui, vou sair pra lá. Eu acho que é isso, vou só confirmar. Isso aí, vou achar o Andrezão, ver onde que ele pôs a bike dele. Descansar. Amanhã é dia de mais uma prova, tá aqui cedão. Vamos nessa. Marquinha tá aqui, ó. 8,67. Bora. Marquinha tá aqui, velho. Sempre gosto de mostrar a hora pra vocês. 4,15. Já faz mais de uma hora que eu tô acordado. Eu leio provavelmente também. Tô mais ansioso que o Deca. Ficar na torcida aí, né? Ó, isso aqui virou uma geladeira. Aqui tá a minha sacola da corrida. Aqui nas costas, capacete e sapatilha. Tô pronto. O macaquinho tá aqui embaixo já. E é isso aí. Vambora, logo a largada. Aqui abre 4,15. Abre 4,5. Já são 4,15. Tamo indo pra USP. Valeu. Vamos nessa. Começou, galera. Tamo aí. Deixar a mochilinha do DL ali. Tá finalizando de se trocar. Agora a gente já vai pra largada. Macaquinho da Finlândia. Bora. Cara, acho que eu tô mais ansioso que ele. Quando não vai fazer a prova, o cara fica mais ansioso, velho. Irado. Já era. É isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí galera, pegamos um take do Gleir aqui, dei uma posicionada nele como ele tá na prova, ele tá em nono no pedal, tá pedalando tempo pra caramba, tá dando 41 de médio, e agora a gente vai tentar pegar uns trechos ali do outro lado da marginal pra vocês aí. Puta pedal irado aqui, o tempo tá animal, puta calor, o bicho tá pegando na bike, irado. They've been sleeping on me, think it's time to wake them up. They've been sleeping on me, think it's time to wake them up. You've been playing it safe, now it's time to shake it up. Playing it safe, now it's time to shake it up. So it's time to make a change, yeah it's time to break the change. Yeah it's time to bring the pain, let them know, tell them we are not the same. I'm the one, I'm the one that got the flames, with my team, as you know we come to slay. Let them know that we didn't come to play, nah, nah, we came to win. I'm ready for anything that they can bring, bring it on, let me do my thing. I'm a giant, they can't move the king. If you never risk it, then you never know. If it's holding you back, you gotta let it go. You gotta give it all you got, you gotta let them know. You are on another level, you are ruthless. Switch it up, it's the new flex. Rules flex, rules flex. Time to go hard and put your game face on. Rules flex, rules flex. This is the moment movies get based on. This is the moment movies get based on. Fire in the bones, watch me fire out the songs. Let it burn them, burn them, burn them, got the fire in the bone. Our desires, they become who we are. We go hard, giving up, no we're not. Yeah, the first step is showing up. Now we're here, blow it up. If you never risk it, then you never know. If it's holding you back, you gotta let it go. You gotta give it all you got, you gotta let them know. You gotta give it all you got, you gotta give it all you got, you gotta let it go. E aí galera, final de prova Graças a Deus, tudo certo Sobrevivemos, mais uma Agora eu tô aqui, ó Fazendo meu bike check out Vou buscar minha bike que tá ali Vou deixar ali no Ivo Já vou dar uma geralzinha nela Ivo, meu mecânico E vamos dar uma força pro Mo Que tá correndo nesse calor Acabei de encontrar ele Ele tá dentro do possível, ele tá bem Pediu gelo E é isso aí, vamos lá pra ajudar ele Esperar ele acabar a prova Fiquei em oitavo Fiz a força que deu Vamos ver se rola uma vaguinha aí Valeu Everybody know we gon' do it like this Come on, everybody don't stop, don't quit Everybody feel it, come around with the rhythm It's a sound, everybody get down When we give it to you Everybody feel it, come around with the rhythm It's a sound, everybody get down I'm gonna give it to you Oh Fire, oh, green Aí, garoto Come on We get down with the sound of the old school vibe Keep it alive When my tribe survive Everybody know we gon' do it like this Come on, everybody don't stop I'm gonna give it to you